Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, nós estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal O terceiro capítulo do evangelismo, né gente? Hoje eu acho que esse é o último capítulo Tenho certeza, né? Eu tenho certeza que eu vou entregar 200 panfletos tudo hoje Olha aqui gente, eu coloquei dentro de uma sacola Gente, e é muito panfleto Gente, é um bolo de panfleto que tem pra entregar pras pessoas Gente, eu tenho certeza que vidas vai ser salva Eu tenho que entregar essas coisas Eu quero entregar tudo hoje Eu sou muito ansioso, eu cheguei até a sonhar com esse dia Eu gravando esse vídeo Não sei como vai ficar, mas eu tenho certeza que vai estar um vídeo muito bom Eu ainda estou aqui em casa E gente, e sem enrolação, roda a vinheta E quando rodar a vinheta, gente Eu já vou estar bem longe Eu quero já estar no local de destino pra entregar pras pessoas Quem sabe eu já não entrego no meio da rua mesmo, né? E antes de eu sair pra entregar esse panfleto Roda a vinheta Gente, eu já tô aqui na rua já Tô aqui com a bíblia na mão Com os panfletos E gente, a gente tem que orar também antes de ir, né gente? Eu já orei ele em casa Mas eu vou orar em vídeo aqui pra vocês Senhor meu Deus e meu Pai Neste momento, Jesus Te entrega a minha vida em Tuas mãos Oh Deus, não deixa eu servir de impedimento Mas que eu seja um canal de bênção Para todas as vidas, meu Pai Que irão pegar nesses panfletos Que ele possa, meu Pai Consagra eles Que na hora que eles pegarem, meu Pai Eles venham a sentir a diferença Que o Senhor coloca neles curiosidade de lei E que vidas venham a estar sendo salvas Através da nossa pregação Através do Evangelho Através, meu Pai Da nossa palavra Que o Senhor venha, meu Pai Está abençoando E que vidas venham a ser curadas Libertas, restauradas Em nome de Jesus E nós vamos lá Deixa eu chamar o Jonathan ali Ô Jonathan Falou que está indo Eu estou indo de chinelo Ele está perguntando Se é de Pai de sapato ou de chinelo Mas você sabe qual que você vai Se você quiser ir de chinelo, você vai Se você quiser ir de sapato, você vai Eu estou indo de chinelo Que é mais fácil e prático Gente, eu queria comprar uma caixa de som Para mim fazer um culto ao vivo Aqui na minha rua Ao tamanho da rua Já pensou, gente? Eu com uma caixa Um dia eu tive uma visão E essa rua toda estava convertendo Eu sonhei, gente Que estava dali daquela árvore ali Aquela árvore ali Que está ali Até lá no passeio da minha casa ali Aquela casa ali Na setinha que está mostrando ali Eu sonhei, gente Que eu estava fazendo um culto ao ar livre E, gente E eu vim com o microfone sem fio Eu fui pregando E vidas foi sem sal Fui pregando e vidas sem sal Foi uma benção Oi Bora lá Esse é o look de evangelista Que nós estamos vendo Com a bíblia na mão Assim, debaixo do braço E pronto, né? Sempre com a máscara, né? Porque nós temos que vigiar, né? Outro vídeo vocês viram Mas assim que ficou Ficou desse lado E desse lado, gente Tem o nome da igreja O nome da igreja É a rua E o canal no YouTube E tem umas palavras aqui Eu achei isso muito chamativo Olha aqui esse, ó Daqui 100 anos Se você Aí vai falando aqui E aqui atrás seu nome Ficou muito bom E aqui tem, ó Gostaria de ser, tá, Jesus? Aí fica o seu critério Gente, Jonathan já cortou cabelo, né, Jonathan? E, gente, o cabeleireiro Deixou bem curtir mesmo Igual o meu, né? E, gente Nós entregamos os panfletos pra ele Nós deixamos um cadro lá Pra que ele possa estar entregando Um cadro não Deixei um pra ele E outra pessoa Que ele senti De entregar, né? É isso, né, gente? A segunda pessoa Hoje que nós evangelizou Eu vi um homem ali Entreguei o panfleto Quem eu senti Bateu oi Assim eu vou lá e entrego E é isso, né, gente? Nós já entregamos lá no bar Nós já entregamos com um cá de gente já Eu falei lá pra ele entregar Pros amigos dele lá do bar E ele vai entregar Em nome de Jesus Que ele vai salvar aquelas vidas, não vai? Ele ficou falando que ele era católico Mas eu falei assim Jesus é pra todos Jesus tá caçando É os católicos mesmo, né? Gente, é os doentes Que precisam de médicos Então não importa a sua religião Jesus quer te salvar Bom dia Oi, boa tarde Também esse panfleto É a palavra de Deus Para ver a lei Se é abençoada Obrigada Boa tarde pra vocês Vamos pro panfleto aqui Vamos pra você também Deus abençoa a vida de vocês E é isso, né, Jonathan? Nós estamos aqui Nós já evangelizamos Já duas pessoas Que duas pessoas Venham se sentir tocada, né? Gente, e é isso, né? Algumas vezes Eu não vou poder gravar Mas pelo menos Vocês já sabem Que duas pessoas Já foram aqui Faladas do amor de Cristo, né? Boa tarde É, vou entregar pra vocês Aqui um panfleto É, da palavra de Deus Que Deus abençoa A vida de vocês Tô gravando aqui Só as suas costas, viu? Não gravando não É, porque eu tô gravando Pro YouTube Tá aí o meu canal aí atrás É, aí que Deus Venha falar no seu coração Quando vocês lerem Viu? Deus abençoe a sua vida Com Deus também Jonathan, câmera Então é isso, né, gente? Já falei ali com duas pessoas E, gente, nós vai descer pra ali pra baixo Mostra ali, Johnny, pra baixo Mostra pra lá Ali tem umas pessoas ali E nós vai estar falando com eles Boa tarde, gente Vou entregar pra vocês O panfleto da palavra de Deus Que Deus venha abençoar A vida de vocês A tarde de vocês Amém Viu? Deus abençoa E, gente, e... E é isso, né, gente? Tem que entregar Então eu vou parar de filmar E vou trabalhar E, gente, nós já entregamos Pra várias pessoas aqui Tá fininho, gente Olha o de Jonathan Tá tudo nele aí, né? O dele ainda tá bastante, né? É porque eu acho que entregou Os meus pra você Pra vir arrumar isso Foi mesmo Ele tá arrumando pra mim E, gente E é isso, né? Nós já entregamos pra muitas pessoas Eu vamo ir aqui Fechou a cara Ah, gente Esqueci de falar Nós já saímos do parque já Nós evangelizamos o guarda lá Da... Que fica lá O porteiro da porta, quer dizer? Nós entregamos pro porteiro Ele perguntou o nome do canal Tá tudo aqui atrás, ó, gente Para mais informações Ligue E é isso, né, gente? Nós já entregamos pra várias pessoas E, gente, ainda falta bastante Pra gente entregar Mas eu acho que umas 50 Nós já entregamos Gente, nós já tá aqui no barco Bonfim E, gente, nós já entregamos É... Lá no centro Nós já entregamos bastante Tinha algumas coisas E tava fechada Gente, agora nós paramos No Bonfim aqui, ó E é isso, né, gente? Nós vamos evangelizar esse povo E agora em nome de Jesus Teve um homem ali Que não aceitou Falou assim, ó Fez assim com o dedo, ó Não Nós tá colocando em algumas casas também Dentro de alguns portões Específicos Nos que a gente mais sentia A gente tá colocando Então eu vou entregar, gente Depois eu volto Gente, se você não conhece o Bonfim O Bonfim, gente É que tem aquela plaga Escrito Eu amo Bocaiúva E, gente, aqui é muito conhecido Ali pra vocês verem Olha E, gente, eu vou evangelizar As pessoas que estão ali De trás daquele negócio ali Gente, e por ali Já acaba a cidade ali Não sei se vai dar pra vocês verem Mas a cidade acaba por ali, ó Então, gente Não tem mais aonde que ir Gente, nós compramos aqui Um refrigerantinho E agora, gente Nós vai Tomar ele, né Pra descansar Pra ver se hidrata mais Porque, gente Eu tô cansado, viu E, gente O que mais me surpreendeu Nesse evangelismo É que tinha um homem, gente Eu ia entregar ele pra frente Aí eu pensei assim Ah, não vou entregar, não Porque ele tava tão longe, gente Acho que ele tava uns 10 metros Assim, longe de mim Tava muito longe, mesmo Pensei Ah, eu nem vou entregar, não E, gente Aí, na hora que eu ia Eu voltei pra trás Falei Ah, não vou, não Jonathan Deck Até reparou, né Aí, gente Na hora que eu fui falar com ele Aí ele pegou e falou assim É, hoje Jesus tá me perseguindo Falei Não, Jesus tá te procurando Aí, gente Ele pegou e começou a chorar Eu comecei a falar da Bíblia com ele Ele falou Gente, que tava perdido Ele falou que tava perdido Ele tava lá de Belo Horizonte Né, Jonathan Ele Lá de Belo Horizonte Ele veio parar aqui em Bocaiú Aí eu dei ele Falei pra ele procurar o nome do canal no YouTube Pra eu ouvir algumas orações Gente, ele tava desorientado Aí eu peguei E orei pra ele Preguei E Deus abençoa ele Pegamos todos os panfletos E não tem mais o que mostrar Eu dou glória a Deus Que várias vidas foram libertas Eu tenho certeza, né Só pegar naquele panfleto Eu tenho certeza, gente Que já foi abençoado Já foi livrado, né, gente Porque eu orei nesse panfleto Tandir Orei pela minha vida Que eu seja um canal de bênção Se vocês gostarem Eu vou trazer parte 2 Então que esse vídeo tenha bastante visualização Espero que vocês gostem Tenham gostado desse vídeo E gente, vai ficando por aqui E até a próxima Que Deus abençoe grandemente A vida de vocês